O que é a bateria para mim? Como é que está aqui embaixo? Esse daqui... Estrela! Eu sei mais o tamanho dela... É aqui, bem? Bom dia, pessoal! Estamos indo a caminho de... São... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Quem gostou, deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Até a próxima vez. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.